Eu acho que é um bebê reborn sim, olha o tamanho dessa caixa, só pode ser um reborn, será mesmo que é um reborn? Tomara! Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys. No vídeo de hoje eu vou abrir esta caixa aqui, que eu acho que tem um bebê reborn aqui dentro. Como assim Peter? Chega uma caixa para você e você não sabe o que tem dentro? Calma pessoal, eu já vou explicar. O meu aniversário foi na semana passada, mas ainda assim estão chegando alguns presentes. E esse presente aqui, quem me enviou foi a cegonha Célia Reborn. Sim pessoal, a Célia, que é a cegonha de vários dos meus bebês reborn aqui do canal. Então é por isso que eu estou achando que é sim um bebê reborn. Ela tinha me falado, Peter, eu vou enviar um presentinho para você. E eu, que isso Célia, não precisa, porque a Célia recentemente foi vovó e ela está dando uma super ajuda para a netinha dela e também para a filha dela. Eu falei, não, imagina, você deve estar super ocupado, não precisa. Mas claro, um presente é muito bom, eu queria sim um presente. E ela faz roupinhas de bebês também muito bonitinhas. Então eu imaginei que fosse roupinhas para os bebês que ela já fez aqui para o meu canal. E eu, não, Célia, imagina. E ela, Peter, já enviei. E eu, nossa, o presente está chegando e tal. Aí quando chegou, pessoal, olha o tamanho dessa caixa. Mas isso não é roupinha, nem aqui na China. Só se for, sei lá, 20 roupinhas, um monte de macacão, sapatinho, não sei, mas está bem pesado. Daí eu estou achando que é um bebê reborn. Então eu mandei o recado para a Célia. Falei, Célia, chegou o seu presente. Daí ela me mandou um áudio, pessoal. E agora vocês vão escutar o áudio que a Célia me mandou. Estou te mandando esse presente. Espero que você goste. Chegou um pouquinho depois do seu aniversário. Mas como você sabe, a netinha nasceu. E eu ando com bastante encomendas. Então espero que ele te faça muito feliz. E meus parabéns para você. E muitos anos de vida. Beijos e tchau, Peter. Vocês ouviram, né, pessoal? Pelo que ela falou, dá tudo a entender que é um bebê reborn. Pelo menos eu acho. E que é um menino também. Vocês ouviram o áudio? Então antes de eu abrir essa caixa, eu já quero agradecer a cegunha Célia Reborn. Por esse super presente que eu tenho certeza que eu já vou amar de paixão. Inclusive, quem quiser encomendar um bebê com a Célia, eu vou deixar todos os contatos dela aqui embaixo na descrição desse vídeo. E esse telefone de WhatsApp é o celular da Célia. Então pode entrar em contato com ela, perguntar os kits que ela trabalha, fazer a sua encomenda, perguntar os valores. E também ela tem alguns bebês à pronta entrega. Então é só entrar em contato com ela. Ah, inclusive, ela é de Manaus, viu, pessoal? Aí da região de Manaus. Se quiser até encomendar e já pegar com ela, pode também, viu? Bom, então agora vamos abrir essa caixa. Eu acho, sim, que é um bebê reborn. E vou mostrar tudo para vocês. Então vamos nessa. Tirei aqui o laço. Muito importante. Agora vamos tirar essa parte e abrir a caixa. Pessoal, eu não sei se vocês já conseguem ver. Eu não queria estragar a surpresa. Mas eu quero admitir uma coisa. Dá uma dó de mexer. Ele está tão quietinho aqui. Vou fazer o seguinte. Vou mostrar, então, no final do vídeo, uma foto de como ele chegou. E vocês vão entender por que dá dó de mexer. Parece que ele está tão confortável aqui. Pessoal, ele não veio embrulhado. Ele veio dentro da caixa, mas ele não está enrolado. Então eu tenho certeza que se eu tirar a tampa, vocês vão ver logo de cara. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar a caixa um pouquinho aqui de lado. E vou mostrar primeiro os presentinhos. Para não estragar a surpresa. E depois eu mostro o bebê. Então, vem comigo. Pessoal, resolvi o problema. Deixei a caixa assim um pouquinho mais alta. Vocês estão vendo só, no máximo, uma perninha aqui. Mas ainda não revelei o kit, né? Então agora vamos começar. Vou mostrar para vocês tudo o que veio. Assim que eu souber o que veio, né? Bom, aqui já achei primeiro. Será que é um travesseiro? Será que é uma almofada? Não, pessoal. Eu acho que é uma almofralda. Eu acho que é fraldinha. Mas parece um travesseiro. Não parece uma almofadinha? Mas eu acho que são fraldinhas. Quase certeza. É, olha só, pessoal. 1, 2, 3 e... Oh, meu Deus do céu. Fraldas do tigrão. São duas fraldinhas do tigrão. E a fralda é enorme. Olha só o tamanho dessa fralda. Por esse tamanhão aqui de fralda, vocês já imaginam o tamanho do bebê também, né? Bom, então, primeiro presentinho, duas fraldas do tigrão. É da Hugs. Agora vamos ver... Aqui. Pesado. Ah, pessoal. O que vocês acham? Mamadeira, né? Por esse tamanho da embalagem, por esse peso todo, só pode ser a mamadeira. Vamos ver, vamos ver. Nossa, gente. Olha a mamadeira, que linda. Nossa, ela é bem gordinha. Eu acho que é a maior mamadeira que eu tenho. Ela é gordinha, já vem com leitinho falso aqui dentro. Gente, ela é muito linda. Olha esse bico. É da marca Nuki. E eu achei ela super fofa. Nossa, que mamadeira linda. Bom, já temos então a fraldinha e a mamadeira. Agora vamos ver o que mais que tem aqui. Eu estou me segurando para não tirar o bebê e mostrar logo para vocês. Pessoal, calma, calma. Tem mais um saquinho aqui. E eu acho que esse é o último. Pelo menos eu não estou vendo mais nenhum aqui. Espera aí, galera. Deixa eu tirar aqui o nozinho. Pronto. O que será que tem aqui dentro? É pequeno. Mas eu acho que são duas coisas. Ah, já sei o que é. Eu já sei o que é. Eu acho que é o pentinho e a escova. Pelo formato. É sim, pessoal. Olha só. É o conjuntinho para arrumar o cabelinho. Aqui tem a escovinha, bem molinha. E o pentinho. Eu já tenho muitas dessas daqui de cores diferentes. Porque cada bebê vem com um kitzinho. E é bom, né? Porque assim cada um tem o seu e eu tenho de cores diferentes. Então esse daqui é azul. Super bonitinho. E agora, pessoal, eu acho que acabaram os presentes. Então eu vou mostrar a naninha. Será que eu mostro a naninha para vocês? Deixa eu mostrar então a naninha. Olha que coisa mais fofa, pessoal. Olha só. É uma ovelhinha. Na verdade, eu acho que é um carneirinho. Ele é muito fofinho, pessoal. Nossa, vocês não imaginam o cheirinho de bebê que tem essa pelucinha. Olha que fofa. E tipo assim, é um carneirinho? Eu acho que eu já sei a razão. Porque esse bebê aqui é de um kit dormindo. Sim, pessoal. O meu primeiro bebê reborn de um kit dormindo. Ah, Peter, mas você não tem a Valentina? Pessoal, a Valentina é um bebê reborn industrializado. Ela veio de um site da China. Então pintado mesmo, com técnica de pintura de cegonha. Na verdade, esse daqui é o primeiro bebê. E sério, pessoal. Parece que realmente está dormindo aqui no meu colo. É impressionante. Então eu venho com esse carneirinho aqui. Agora eu vou mostrar a chupeta. Já está na boquinha do bebê. Mas eu vou mostrar para vocês antes. Olha só que chupeta fofa. Fiquei com pelo de carneirinho na mão. Olha que chupeta mais fofa, pessoal. É vermelha. E é do ursinho Pooh. Se vocês não estiverem vendo direitinho, depois eu mostro com todos os detalhes. Aquele tour que eu faço no final do vídeo. Para vocês verem todo o enxovalzinho que veio junto. Gente, é muito fofo. É do ursinho Pooh. O imã é assim. Tem uma mantinha que está por baixo do bebê. Que eu mostro depois. Porque agora ele está bem por cima. E agora eu acho que eu já posso mostrar o bebê para vocês. Chega de suspense. Sério, eu estou impressionado. Célia, você está de parabéns, viu? Parece que o bebê está assim, dormindo dentro da caixinha. Bom, então agora eu vou tirar esse bebê. E vocês vão ver qual é o kit desse bebê. Espera aí que ele é pesado, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. De uma forma mais fácil. Pronto. Vem para o colo do seu pai. Tem que falar baixo, né? Porque ele está dormindo. Vem para o colo do seu pai. Seu cabelo está tudo arrepiado. Porque ele estava dormindo dentro da caixa. Pessoal, olha só para isso. Olha só esse nenenzão. Bom, para quem ainda não conhece esse kit... Por que eu estou falando baixo? Por que eu estou falando baixo? Estou com medo de acordar o bebê. Mas é isso que acontece com o bebê reborn tão bem pintado assim, né? A gente acha até que é real. Bom, pessoal. Para quem não conhece, ele é do kit Josep. É um kit muito lindo de um bebê de aproximadamente 3 meses. 3 ou 6 meses. Agora eu me confundi. Eu acho que são 3 meses. E ele é um real born. O que quer dizer o bebê ser um real born? Quer dizer que ele é realmente de um kit de um bebê que existe. Na verdade, esse bebê agora, hoje em dia, já deve ser uma criança. Já deve ser bem maior, né? Enfim. Mas esse bebê aqui já existiu. Ele não foi esculpido à mão por uma pessoa que fez ele, que pensou nele. Ele realmente foi um ser humano que com 3 mesinhos de idade tinha esse tamanhinho, esse formato de orelha, esse formato de narizinho, esse formato de boquinha. E aí, esse tipo de bebê é feito com uma técnica que é tipo uma foto que faz em 360 graus e depois o kit sai pronto, pessoal. Deixa eu tirar a chupeta aqui para vocês verem. Nesse vídeo vocês não vão ver totalmente os detalhes, porque depois eu faço aquele vídeo mostrando os detalhezinhos. Só vou tirar a chupeta para vocês verem a boquinha dele. Deixa eu segurar a cabeça dele, que eu já vi que é bem molinha. Pessoal, olha isso. Olha a perfeição. Ele é meio alemãozinho, assim, então a pele dele é bem branquinha. Ele tem os avermelhados bem fortes, porque ele é assim mesmo, pessoal. E o cabelinho dele é um loiro muito lindo. Parece um cabelinho dourado. Olha que coisa mais perfeita. Ele é raizado fio a fio. Que coisa incrível, pessoal. Ele é bem gordinho e bem fortinho. E pelo que eu estou sentindo aqui, inclusive nesse kit aqui, já vem, ele tem a placa de barriga. E o que é a placa de barriga? É uma plaquinha que simula como se ele tivesse o corpinho inteiro. Apesar dele ter o corpinho de pano, aqui na frente tem uma plaquinha. Nesse vídeo eu não vou conseguir mostrar, porque a roupinha dele é fechada. Olha só. É macacão, é fechada. Eu não vou conseguir mostrar. Mas no vídeo, mostrando todos os detalhes do corpinho, daí eu deixo ele peladinho e vocês vão ver a plaquinha de barriga. Porque eu também estou super ansioso para ver como é a plaquinha de barriga. Vai ter umbigo, vai ter o peitinho dele, assim, uma mil... Meu, sério, de verdade. Eu estou apaixonado por esse kit. Olha só. Eita, aqui no colo do seu pai, cadê a sua chupeta que o pai tirou? Pronto. Olha que gracinha. Então, Célia, mais uma vez. Deixa eu sentar direito aqui, porque ele está pesado no meu colo. Célia, então, mais uma vez, muito obrigado por esse presente. Muito obrigado por esse carinho, né? A Célia, tipo, já fez vários bebês aqui para o meu canal. Um mais lindo do que o outro. E vocês conhecem muito bem já o trabalho dela, porque já fez o Henrico, já fez a Antonella, já fez a Catarina, já fez a Suyen, já fez a Paola, já fez a Olivia e agora fez o meu bebê, Giuseppe, que precisa de um nome, né, pessoal? Então, escreva aqui embaixo nos comentários um nome que vocês acham que combine muito com esse bebê. Lembrando que Giuseppe, apesar de ser um nome próprio, né, que tem pessoas que se chamam Giuseppe, eu não quero que seja o nome dele, tá? Então, nem adianta escrever Giuseppe. Vamos ter criatividade e pensar em outros nomes. Então, escreva aqui embaixo nos comentários qual o nome que vocês acham que mais combine com esse meu lindão aqui. Lembrem de todos os nomes que eu já tenho nos bebês, para que o nome não se repita. E, mais uma vez, se vocês quiserem encomendar um bebê reborn, entre em contato com a Célia Reborn. Todos os contatos dela vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu tirei a chupeta dele de novo. Deixa eu morrer. Tadinho! Todos os contatos dela vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E esse telefone que vocês estão vendo é o telefone da Célia. Entre em contato com ela, converse sobre os kits, os moldes. Se vocês quiserem um bebê lindo assim, igual o meu, pode ter também, tá? Eu deixo. Ah, e muito importante, pessoal, a Célia Reborn. Não doa bebês reborn. Ela vende. Esse é o trabalho dela. Então, não adianta mandar recado para ela pedindo me dá, me doa, esse tipo de coisa. Ela só vai responder áudios enviados por adultos. Então, se você quer saber realmente o preço e todos os kits que ela tem, peça para o papai ou para a mamãe mandar um áudio para ela, porque é assim que o trabalho dela funciona, tá bom? Então, muito importante, né, pessoal? Muito importante. Escreva aqui embaixo nos comentários agora o meu nome. Se vocês gostaram desse vídeo, já clique em curtir. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, a página do Facebook e o perfil no Instagram, que agora eu tenho dois Instagrams, hein, pessoal? Eu tenho um Instagram aqui do canal Peter Toys e também tenho um Instagram Papai Reborn, que é onde eu só posto as fotos dos bebês reborn. E eu já estava esquecendo uma coisa, eu não mostrei para vocês a manta, né? Mas aí depois também eu podia mostrar no vídeo de todo o kit dele, né, mostrando os detalhes. Mas ele veio com essa manta aqui, ó, que é muito fofa, de bolinhas. É bege e de bolinhas. Ai, que vídeo mais atrapalhado, né, gente? Mas é que eu fiquei assim, sério. Eu fiquei atrapalhado agora de saber que eu tenho mais um bebê dormindo agora, um kit dormindo. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus